O trabalho da imprensa vem levantando importantes questionamentos sobre a atual situação da política nacional. A liberdade de expressão é o direito que qualquer cidadão tem de manifestar livremente suas opiniões sobre determinado assunto. Mas qual é o papel da imprensa na definição dos rumos da política? Qual é a influência do jornalismo na construção da opinião pública? Isso aí, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz através da rádio e também da TV Univale. Nós sempre lembramos que você também pode participar do nosso programa através do Instagram e também do Twitter, arroba Viva Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Viva Voz Univale. Bom, nossos convidados de hoje são o jornalista, professor do curso de jornalismo, Gustavo Zonta. Obrigado pela presença, Gustavo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Univale, a Elisa e a Nicole. E também o professor do curso de Direito, o professor Eduardo Negreiros, que tem uma proposta de discussão sobre essa temática que é a pauta do nosso programa de hoje. Bem-vindo também ao programa, professor Eduardo. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos ter um debate sobre o papel de imprensa na política brasileira. Bom, a gente puxou a conversa por conta exatamente dessa conexão que você, como professor no curso de Direito, tem feito com seus alunos para exatamente discutir, então, a imprensa e o seu papel na política, né, professor Eduardo. De que forma você pretende discutir esse tema com os seus alunos? Então, só para situar um pouquinho, né, os nossos ouvintes, inclusive, né, boa tarde a todos, né, a disciplina é de ciência política, né, ela tem um viés de teoria geral do Estado. Os temas, né, na verdade é um seminário com alguns temas, né, todos eles vinculados à disciplina, já lecionados, né, no conjunto do primeiro e segundo bimestre e que depois eles debatem, né, eles debatem democracia e autocracia, liberalismo e o welfare state, o papel da imprensa na política e, finalmente, reforma política, né, então eles estão dentro de um conjunto, né, de conhecimentos que são debatidos ao longo da disciplina. E a importância desse tema, especificamente, né, ele é muito grande porque um dos pilares da democracia é a imprensa, né, então uma democracia consolidada, ela está baseada em três poderes, né, que é o executivo, legislativo e judiciário, que precisam ser harmônicos, né, que precisam estar, ter independência e serem equilibrados e a imprensa, né, é o sustentáculo disso tudo porque está informando constantemente a população, está articulando a população, é o veículo de manifestação da população e está, né, como a gente conversava aqui antes, né, está ali toda hora pressionando, né, todos esses agentes públicos porque eles estão sendo, né, cada vez mais, eles precisam debater todos os assuntos ao vivo, né, diretamente televisionado e distribuído através de rádio, de mídia, de internet e assim por diante, né, então a imprensa, ela cumpre um papel fundamental na república, né, na democracia e especialmente numa democracia em construção como é a nossa, né, e que precisa se solidificar de uma maneira bem firme, né, para seguir em frente. Pelo menos deveria ser este o papel da imprensa, né, Gustavo? Isso, exatamente, é, eu vejo que é claro, assim, né, o papel da imprensa como essa fiscalizadora, vamos dizer assim, né, até muito, durante muito tempo que falou-se da imprensa como o quarto poder, né, desse, né, a gente tem o executivo, o judiciário, o legislativo e a imprensa aí vindo como um quarto poder, como um fiscalizador de todos esses, dos três poderes, mas é claro que a imprensa, né, tem os seus deslizes, né, então, assim, essa cobertura da mídia tem alguns problemas, né, essa cobertura da política feita pela mídia tem uns problemas que acho que a gente vai discutir durante o programa, né, mas é claro que, assim, não dá para imaginar hoje a política ou os três poderes sem a presença da imprensa, né, sem a presença do jornalista, sem a fiscalização e essa ponte que o jornalismo faz entre a população e tudo que acontece, seja nas pautas políticas abertas, seja nos bastidores, né, do que acontece no mundo político. Gustavo, e falando um pouco sobre a liberdade de escolha dos cidadãos, como que tu analisa a influência, né, da própria imprensa, como que ela pode influenciar os cidadãos politicamente? Então, fui dar uma estudadinha, assim, ler algumas coisas, né, que o pessoal tem comentado e eu acho que o que a mídia tem feito muito nos últimos tempos é uma questão da crítica da ideologia, né, eu acho que a gente teve visto muito o caminho de desideologização da política, né, então tá ficando a questão dos partidos políticos, das ideologias dos partidos, por causa até da questão de muitas denúncias, né, então, assim, a gente tá vendo, principalmente nos últimos dois, três anos, né, e o impeachment e toda essa cobertura da política pelo jornalismo, a questão de quase que um, assim, né, até nesses julgamentos o pessoal tem falado é terra arrasada quase, né, o que que vai sobrar da política depois de todos esses casos de corrupção, e aí como é que todos esses casos influenciam na cabeça da população? A principal, o senso comum é botar todo mundo no mesmo saco, né, e às vezes a imprensa acaba fazendo esse movimento também, né, esse movimento que muitos vão criticar, que é o quê? Do pré-julgamento, né, ah, saiu uma crítica a um político tal, ah, o cara é, né, existe uma investigação da Polícia Federal do Político X, ah, o Político X é corrupto. A opinião pública já julgou e condenou. Isso, e a imprensa acaba fazendo esse papel de pré-julgamento, né, e aí tem uma influência direta na cabeça do cidadão, né, desse pré-julgamento dessas figuras políticas. Nós estamos vivendo um cenário na política nacional em que esse encontro entre essas áreas, o direito e a comunicação, o jornalismo e tal, estão cada vez mais evidentes, né, então, nesse mesmo momento a gente está aí acompanhando esse julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, e eu acho que seja um prato cheio esse evento, né, para discussão em sala de aula, como é que você está vendo esse momento em que a gente tem uma transmissão instantânea, né, ao vivo do que acontece no tribunal, né, e as pessoas acompanhando os comentários da mídia, dos jornalistas e, paralelamente, uma transmissão ao vivo do que está acontecendo. É, eu acho que a importância reside exatamente, né, em alguns aspectos que a gente já tocou, né, veja que esses que estão tomando a decisão, esses juízes, né, eles estão altamente pressionados para tomar uma decisão que seja realmente com base no direito, que realmente seja justa e que vá ao encontro daquilo que a população está enxergando constantemente através do caráter informador da imprensa, né, então eu acho que o principal é isso, né, a gente não pode fechar os olhos para toda a história do nosso país, né, então a gente teve, sim, né, muita classe no poder, né, a gente teve sempre uma classe política que, que a gente sempre desconfiou por tantas evidências, né, que, enfim, né, tomava muito conta do poder, inclusive materialmente falando e agora tudo isso tem vindo à tona, né, tudo isso está sendo descoberto ou está pelo menos sendo confirmado e é como o professor Gustavo estava falando, né, a gente não sabe exatamente aonde isso vai chegar, mas para o momento é importante a gente ter esse caráter de informação, ficar sabendo disso tudo e acho que especialmente, né, a decisão não foi tomada ontem, né, está continuando hoje, mas especialmente isso, né, os jogadores todos, eles entram muito cientes, né, da sua importância, da sua lisura, do seu comprometimento, né, com a população, com o direito, com as normas, né, e com fazer justiça, né, nesses termos aqui no Brasil. Só para atualizar, nós não somos um programa factual, mas, enfim, minimamente, a sessão do TSE foi suspensa e o julgamento da chapa Dilma Temer deve se estender até o final da semana, então o negócio ainda vai dar pano para a manga. Vai longe ainda. Muita cobertura ainda, né? É, eu acho que é uma cobertura, até no caso do impeachment, a questão das coberturas do STF, né, são coberturas que eram inimagináveis, assim, né, o jornalismo era uma cobertura... Com certeza. Dificilmente ao vivo hoje em dia, às vezes à tarde, as coberturas de televisão é um julgamento do TSE aberto, né, eu acho que esse papel também da imprensa de explicar como é que funcionam os poderes, né, eu acho que isso é fundamental, eu já tive um jornal impresso, né, e sei na cobertura política, assim, eu sei da dificuldade que é o cidadão comum entender, né, essa questão do Estado, até onde vai o executivo, até onde vai o legislativo e para que serve o judiciário, né? Às vezes a pessoa, ah, mas eu votei no vereador X que ele disse que ele ia asfaltar a minha rua, mas eu, agora ele se elegeu e ele não veio aqui asfaltar a minha rua ainda, já passou dois anos, aí tu fala, mas, pois é, não é o papel do legislador ir lá asfaltar a tua rua, né, então, assim, tem esse papel da imprensa também educativo no campo da política, né, de explicar como é que funcionam... E mesmo as próprias sessões, né, porque a simples transmissão ao vivo das sessões pode não ter muito significado para uma população leiga, né, que não tem muita compreensão dos processos que estão acontecendo ali. Bom, a gente traz uma informação agora do ex-presidente Lula, que recentemente ele atacou a imprensa, dizendo, reclamando, né, sobre a intensa cobertura dos veículos de comunicação e ele até citou o número de capas que as principais revistas dedicaram a ele nos anos, nesses últimos anos, agora da Lava Jato. Então, os números que a gente tem, a Istoé publicou 25 capas, a Veja 19, a Época 12 e ele também citou o Estadão, que publicou 318 matérias contrárias e duas favoráveis sobre o caso. Então, professor Eduardo, como é que você avalia o desempenho da imprensa nas coberturas políticas, especialmente sobre o aspecto da isenção? Eu acho que, né, está sempre dentro do contexto do que a gente está conversando até agora, né, você mencionou o ex-presidente Lula e automaticamente eu lembrei do Donald Trump, né, que assumiu há pouco também o governo norte-americano e está incomodadíssimo, né, com a imprensa norte-americana, porque ele já começou com o pé esquerdo, né, e envolvido aí com setores da política e até da espionagem russa, né, e ele agora está muito acuado porque ele fez muitas promessas e muitos ataques e ali está contido uma série de inverdades que ele produziu. Então, é, da mesma forma aqui no Brasil, né, os políticos, eles nunca foram tão visados, né, nunca tiveram tão a prova, jamais teriam, jamais foram presos, né, na nossa história e agora passam a ser presos, responder processo criminal, né, assim como todos aqueles grandes empresários, que cometedores de crime de colarinho branco. Então, acho que o principal papel da imprensa tem sido esse, né, tem sido informar. Eu sinto um pouco de falta de uma análise isenta, porque a gente vê veículos que estão, né, mais à esquerda e outros mais à direita e cada um defende a sua ideologia, né. Eu acho que precisa surgir na nossa imprensa alguém que faça uma análise quase que como se fosse numa sala de aula, né, e chegar e realmente informar, mostrar ali todos os vetores de interesse econômico, de interesse político, de interesse de defesa de classe e mostrar o papel que cada um está exercendo dentro de um contexto específico, porque é assim que a nossa sociedade vai ganhar de modo geral, né. Eu acho que, só aproveitando, né, para comentar também, é claro que os veículos, como o Eduardo falou, né, os veículos têm suas posições ideológicas, então, até certo ponto, esse presidente Lula tem razão, né, nessa, assim, de perseguição, né, mas esses veículos têm a posição ideológica e é muito clara, de anos já que tem esse posicionamento. E, às vezes, realmente, né, quando a gente tem esses momentos de turbilhão de informação, de excesso de informação, a gente, até a gente da área do jornalismo fica um pouco perdido, né. Tá, onde é que eu, como é que eu navego em todos esses, né, esses cenários, existem, existe uma briga pela narrativa, né, por exemplo, agora está acontecendo o caso do Michel Temer e esse possível, né, impedimento da cassação da chapa e tal. Existe até uma briga bem clara em quem vai narrar os fatos, né, Globo, Folha, um fala uma coisa no outro dia, um desmente o outro, né, existe até dentro do jornalismo uma briga pra quem é que vai narrar esses fatos e guiar essa narrativa, né. Então, assim, é claro que existem esses posicionamentos e a gente realmente tem uma dificuldade de encontrar essa cobertura um pouco mais isenta, né. Que é claro, ah, existe a narrativa da direita, existe a narrativa da esquerda, dos veículos, né, porque no Brasil também a gente tem uma discussão tardia que não aparece quase nunca que é a questão da democratização da mídia, né, que é, que a gente sabe que é uma discussão que sempre fica, fica para depois. Ok, depois então continuamos a conversar aqui sobre imprensa e política, intervalinho e a gente já volta. Isso aí, já voltamos, nossa conversa hoje, dois professores aqui com a gente, professor Gustavo Zonta, do curso de jornalismo, professor Eduardo Negreiros, do curso de direito. A pauta é imprensa e política. Bom, professores, a gente estava falando aqui dessa falta de isenção que às vezes aparece nas publicações da imprensa e aí a gente acaba entrando num terreno que nós jornalistas tentamos muito trabalhar de uma forma correta, que é o jornalismo opinativo, né. E eu não sei até que ponto fica claro, eu vou dirigir essa pergunta para o professor Eduardo, nas publicações, de que maneira o direito vê esses posicionamentos, que são realmente colunas, artigos assinados, que são posições de jornalistas defendidas claramente, né, e até que ponto isso realmente repercute, diferente da circulação de notícias, por exemplo, que a gente encontra nas redes sociais, que muitas vezes são falsas, inclusive, né, e acabam, de alguma maneira, contaminando aí as opiniões das pessoas sobre, especialmente sobre política. Como é que você vê isso? Isso fica claro para os seus alunos de direito? Vocês discutem essas questões? Os meus alunos, como eles são muito iniciantes, né, eles são de primeiro período, né, eu falo para eles, olha, sempre que vocês pegarem um jornal, né, vocês deem uma olhada no editorial do jornal, porque ali, manifestamente, está o posicionamento ideológico do jornal. Então, se o jornal é mais de esquerda, mais de direita, né, vai ficar claro ali, né, a posição da direção do jornal. Enquanto que, nos outros, né, nos outros setores ali, opinativos, deveria ser uma coisa mais isenta, né, mas a gente sabe, né, ao longo do tempo que a gente vai estudando, que a gente vai se inteirando, a gente percebe onde, para onde cada um caminha, né. Então, é mais ou menos por aí, né, existe a liberdade de imprensa, graças a Deus, né, existe um Estado democrático de direito, né, que garante, que não é perfeito, né, que tem ali as suas dificuldades, mas, enfim, né, tem a justiça para dirimir todas essas situações. E o que mais precisa é aquele ponto que a gente falava antes do intervalo, né, é que as opiniões, elas sejam, né, informativas, esclarecedoras e com pouco menos de tendência, porque daí fica muito circunstancial a coisa, né, fica muito dependente das próprias pessoas atingirem um nível, né, de conhecimento, né, de saber e criar a sua própria independência para conseguir enxergar tudo isso, né. Então, a gente precisa ver que tem, como comentavas, né, anteriormente, né, nas realidades municipais, tem pessoas que são muito carentes de conhecimento, de informação e que precisam ser muito melhor orientadas, né. É, eu acho que nesse sentido de uma cobertura um pouquinho, talvez mais plural, vamos dizer assim, jornalística, né, a gente teve exemplos dos sites internacionais, né, a cobertura jornalística internacional de veículos como o BBC Brasil, né, e outros veículos, o Eu País, né, são veículos que têm feito uma cobertura. Como eu acho que eles estão um pouquinho fora do, assim, do espectro político e dessa questão ideológica, eles têm caminhado por um jornalismo mais nesse sentido, assim, um pouco mais analítico e menos ideológico, né. Então, eu acho que são boas dicas para o pessoal acompanhar em casa, assim, né, entrar nos sites e acompanhar o noticiário. E só para reafirmar até um pouco o que eu acabei de dizer, né, a gente precisa enxergar também que, não importa as dificuldades que a gente tem, nós temos um Estado democrático, né, então isso é o que está sendo mais interessante, né, a própria mídia, a própria imprensa, ela tem mostrado que existem instituições que estão funcionando, né, o Legislativo Federal com muita dificuldade, né, mas o Executivo, ficando o Temer, não ficando o Temer, ele vai continuar, e ali o Judiciário, que também tem os seus problemas, mas tem mostrado um pouco da sua força, além de outras instituições, né, como o Ministério Público Federal, né, daí esses estão bem em alta, né, na consideração de todo mundo, né, a Justiça Federal, a Polícia Federal, até polícias estaduais de vários estados, né, como aqui em Santa Catarina, o GAECO, né, é um órgão muito importante que tem feito importantes atuações aqui na nossa região e a nossa própria imprensa, né, também muito ativa, muito informativa e esse é um momento que a gente tem que comemorar nesse sentido, né. Bom, Gustavo, você até falou antes a questão da mídia, né, da imprensa ser considerada ali o Quarto Poder, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a liberdade de imprensa, que em algumas situações ela pode até extrapolar os limites constitucionais. Como que os consumidores de notícia, o público que lê jornal, que acompanha as notícias atuais, pode identificar a qualidade dessas informações? Que a gente também encontra bastante informações falsas, né, que a gente chama de fake news. Sim, é, a gente até teve uma discussão esses, né, há umas semanas atrás aqui no curso de jornalismo sobre a questão das notícias falsas, né, que tiveram uma interferência, né, o professor citou a questão do Donald Trump nos Estados Unidos, né, talvez tenha sido, né, das eleições recentes uma influência que tenha maior influência de notícias falsas, né, tanto que existem estudos que apontam que durante uma semana antes das eleições americanas, as notícias mais lidas, mais compartilhadas eram notícias falsas, né, não as notícias dos, as notícias verdadeiras. Então isso é um problema, né, eu acho que é um grande problema do jornalismo atual, dessa circulação de informações para a democracia, né, até que ponto isso vai influenciar em futuro os pleitos eleitorais, enfim, né, é uma questão bem complexa. Como saber se a notícia que eu estou lendo é falsa ou verdadeira? O primeiro caminho sempre é buscar essa informação em sites, né, confiáveis, né, essa talvez seja o primeiro passo, ah, eu tenho aqui uma informação que chegou, geralmente acontece no WhatsApp, né, no WhatsApp, no Twitter, enfim, nessas mídias sociais, daqui a pouco pipoca a informação de, que surge uma informação, esses tempos aqui em Itagéi, até durante o debate lá a gente conversou sobre isso, ah, surgiu a informação que uma criança tinha sido sequestrada no centro de Itagéi na saída de uma escola e circulou pelo, começou a circular pelo WhatsApp. E aí, imagina, circulando no WhatsApp, as mães de Itagéi estavam todo mundo de cabelo em pé, porque tinha alguns sequestradores em porta de escola. E aí depois teve que vir, né, aí o que acontece, né, a mídia estabelecida tem que apurar essas informações, então tem que ter um trabalho de investigação jornalística, aí o que aconteceu foi que uma hora depois do boato aparecer, veio, né, saiu na mídia, e aí sim nesses veículos que a gente confia, né, que a notícia era falsa, que estava circulando uma informação e que não tinha, não era verdade, né. Então, assim, o caminho é sempre buscar essa informação nos veículos que a gente confia, né, sei lá, diarinho, RBS, né, os que a gente aqui do litoral conhece mais, né, sempre tem essa questão, porque o jornalismo tem essa credibilidade, né, que é o principal, o que a gente tem de, nosso principal valor no jornalismo é a credibilidade, né. Então, o jornalista tem todo esse cuidado de apuração para uma notícia ser veiculada. E é curioso, assim, que independente da parte do mundo, como a informação, ela tem o mesmo impacto, né, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, e como no final das contas as pessoas se decidem politicamente por raciocínio simples, né. Até me ocorreu que esses dias eu vi um programa onde uma jornalista da Inglaterra, né, que está na BBC Brasil, ela falava que na época ali do Brexit, ela perguntou para a avó dela por que que a avó dela era a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. E a avó dela simplesmente falou, não, eu vou votar a favor porque, no meu tempo, a vida era melhor. Então, isso, às vezes, deveria ser uma decisão muito mais complexa, né, de uma sociedade, enfim, de primeiro mundo e tal, né, mas não, né, a política, ela equaliza todo mundo. Gente, estamos indo para o finalzinho, vamos ver se a gente consegue dar uma última passada. Bom, várias questões do nosso atual momento político nacional passaram pela imprensa, né, Então, a gente não pode esquecer do vazamento dos grampos telefônicos, das conversas da Dilma aí com o Lula, que acabaram dando início ao processo de impeachment da presidente. E, agora, mais recente, o próprio furo do jornal O Globo, né, com o repórter Lauro Jardim, que teve lá exclusividade, né, na captação dessas informações. Isso, para mim, ainda está um pouco mal compreendido, né, mas, e que, por conta disso, o Globo deu o furo e aí veio à tona todo o envolvimento, né, possível envolvimento, a gente ainda precisa falar assim, do presidente Michel Temer, com também propinas e tudo mais que tem envolvido vários políticos na cena brasileira, né. Que leitura vocês fazem disso? O que pode, o que não pode? Foi certo o vazamento dos grampos, professor Eduardo? O que você acha do furo do Globo? Uma para cada um, vocês têm 30 segundos. A própria epistemologia jurídica, ela estuda isso, né, o que é a realidade e o que é o aspecto da justiça, né. Então, a justiça determina critérios que vão dizer se foi legal a escuta ou se ela foi legal, se ela é válida ou se ela é inválida, enquanto que a imprensa mostra a realidade dos fatos, né, que é inegável. Então, isso tudo constrói também um espaço democrático, torna tudo muito importante para a gente e a gente precisa decidir o que precisamos apurar aí como sociedade, né. É, eu acho que o Lauro Jardim, que é colunista, né, se a gente for ver, ele é um cara de opinião, né, mas fez um trabalho aí de jornalístico, assim, né, de... De investigação, né. É, de investigação jornalística, né. Provavelmente essas informações chegaram até ele e aí, né, não tem como até o pessoal que... O pessoal da esquerda falar, ah, mas como é que a Globo agora que sustentou, né, o golpe contra Dilma agora está dando voz para isso, né. Que jogada é essa que tem por trás, né, tem sempre essas teorias da conspiração, né. E assim, cara, a informação chegou para um jornalista, um furo desse, como é que tu não... como é que tu vai segurar isso? Não tem como, né. Estar na mão dele daqui a... Se ele tem essa informação exclusiva, daqui a meia hora vai cair no colo de outra pessoa, de outro jornalista, então, essa informação ia vazar de qualquer jeito. Então, assim, para ele foi, né, tanto que naqueles dias aí, quem é que não acompanhou a cobertura do Globo, né. Então, foi um... isso para um jornalista é um prato cheio, né. Gente, muito obrigada, tempo esgotadíssimo. Que pena. Professor Gustavo Zonta, curso de jornalismo, professor Eduardo Negreiros, curso de Direito, muito obrigada pela participação aqui. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, professor Eduardo. Obrigada também a você que acompanhou o Viva a Voz de hoje e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho